E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadocho, galera vamos para mais um vídeo aqui no canal Primeiramente sejam todos bem-vindos ao canal, muito obrigado a participação de todos que vocês estão tendo aqui no canal Agradeço a todos, por você que deixa o like, por você que comenta e por você que participa do nosso canal e é inscrito também E se você não é inscrito e gostar do nosso trabalho, no final do vídeo não esquece de se inscrever, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês, mostrar uma forma para vocês Que você não precisa esperar de 2 a 3 horas de relógio para poder fazer o golpe de Caio Périco Como vocês sabem, a Rockstarney foi o golpe e você tem que esperar um tempo de 2 horas a 2 horas e 40 para você fazer o próximo golpe E tem uma forma que dá para você fazer, que você pode fazer galera, o golpe sem esperar esse tempo todo, beleza? E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, espero que vocês gostem do vídeo, fechou? Então galera, é o seguinte, aqui como vocês sabem, o golpe do Caio Périco, para quem não sabe, é o melhor método de você ganhar dinheiro aqui no GTA V Online Para você fazer esse golpe galera, você precisa ter esse submarino, ele vem aqui na Oristock E você precisa ter esse submarino, o submarino custa 2 milhões e 200, para quem não sabe ainda E para você fazer o golpe aqui do Caio Périco galera, tipo você fez um golpe agora, você vai ter que esperar de 2 horas e meia a 3 horas para você fazer o próximo golpe E nesse vídeo eu vou estar explicando para você, como você não esperar esse tempo todo para você fazer o golpe, beleza? Esse golpe aqui, como vocês estão vendo, está pronto para eu fazer O golpe dá para eu fazer a apuração e depois da apuração eu vou fazer as preliminares e fazer o golpe Após eu fazer esse golpe galera, após você completar esse golpe, o que você tem que fazer é bem simples Você vai precisar criar um segundo personagem e no seu segundo personagem, você compra o submarino com sática Você vai ter 2 personagens na sua mesma conta, um personagem principal e um personagem secundário Lembrando, o dinheiro que você tiver você coloca no banco, porque esse dinheiro vai ser compartilhado por 2 personagens Você pode gastar tanto no personagem principal, como você pode gastar no personagem secundário Com isso você não vai ter aquele tempo de 2 horas para você fazer um golpe Você fez o golpe aqui, você pode trocar para o segundo personagem, que lá o golpe vai estar liberado para você fazer também Quando você terminar no segundo personagem, você volta para o primeiro personagem Aí o golpe do primeiro personagem você vai esperar mais ou menos 1 meia hora, 40 minutos ali Já vai estar liberado para você fazer Então você sempre vai fazer um golpe, depois vai fazer o próximo golpe, um golpe seguido do outro E no terceiro golpe você vai esperar mais ou menos 40 minutos para você fazer o terceiro golpe, beleza? Então o que vocês estão vendo aqui, esse golpe está pronto Quando você terminar esse golpe do primeiro personagem, o que você vai fazer? Apertar Start, Vingir até Online Vim aqui em Trocar Personagem, galera E aqui você vai criar um segundo personagem e vai comprar o Submarino no segundo personagem Entendeu? Esse segundo personagem é só para você farmar dinheiro para o primeiro personagem Entendeu? Eu acho que vocês entenderam, né? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho dois personagens femininos Eu só gosto de jogar com o personagem feminino, então eu criei dois personagens femininos Entendeu? Quando você for criar o seu segundo personagem, você aperta aqui, seta para o lado Você vai criar um segundo personagem, no exemplo esse daqui E você vai copiar o level e o dinheiro do seu personagem Você vai clicar aqui para criar um personagem Aí você vai criar, colocar o nome e entrar no GTA Online Bom, galera, carregou meu segundo personagem aqui Como vocês estão vendo, o dinheiro está lá Como você virou, eu acabei de ganhar 200 mil Porque eu tinha feito um golpe ontem E galera, eu estou mostrando esse vídeo para vocês Porque eu testei isso aqui em live E em 4 horas de relógio de live ontem Ontem eu fiz live por 4 horas Eu consegui fazer 3 golpes O que você vai fazer aqui? Você vê que o mesmo dinheiro que eu tinha no primeiro personagem Eu tenho no segundo personagem O que você vai fazer aqui é bem simples, galera Você só precisa comprar um submarino Quando você chegar aqui no seu segundo personagem Você vem aqui na hora estoque E você vai precisar comprar um submarino O que é o que acontece? Você vai ter dois submarinos Dois Kossatka na sua própria conta Um Kossatka no personagem principal E um Kossatka no personagem secundário Com isso você vai poder fazer 2 golpes Você vai fazer o golpe do primeiro personagem Vai trocar para o segundo personagem E aí o golpe do segundo personagem já vai estar liberado para você fazer Eu vou trocar aqui para o Kossatka para vocês verem Eu vou selecionar o Kossatka Eu vou trocar de sessão Vamos direto lá para o Kossatka Para vocês verem que o segundo golpe vai estar liberado Eu não vou dar nem corte aqui Só para vocês verem Então com isso você não vai precisar esperar aquele tempo 2 horas de relógio ou 3 horas Para você fazer o próximo golpe Você vai poder fazer basicamente o golpe bem mais rápido Carregou a sessão aqui Estou no submarino E agora galera eu vou mostrar para vocês aqui Que o meu golpe do segundo personagem vai estar liberado Então no caso eu posso fazer dois golpes Um seguido do outro Eu vou vir aqui E aqui vocês vão ver Eu vou me registrar como chefe Não estou registrado Vou me registrar como chefe de magnata Para você fazer o golpe você precisa se registrar como chefe E vocês verem que aqui o golpe está liberado Eu posso comprar Eu vou pagar 25 mil Eu vou poder comprar o golpe Vou comprar o golpe aqui Acabei de comprar o golpe No segundo personagem galera Então o que acontece aqui O que eu faço galera Eu faço um golpe no personagem Depois eu troco para o outro personagem E o golpe vai estar liberado Quando eu fazer o golpe no outro personagem Eu volto para o outro E o golpe vai estar praticamente quase pronto também para fazer Bom galera eu voltei aqui Tirei daquela tela E eu espero que vocês tenham entendido galera Como que funciona Para você não esperar 2 horas Para poder você fazer um golpe Como vocês viram Eu tenho o golpe no primeiro personagem Eu vou fazer o golpe do primeiro personagem Aí depois que eu terminar o golpe do primeiro personagem Eu troco de personagem E venho e faço o golpe do segundo personagem Quando eu terminar o golpe do segundo personagem galera Aí eu volto lá para o primeiro personagem Que lá basicamente vai Em menos de uma hora Você já consegue fazer o golpe novamente Então basicamente galera Em 4 horas de relógio Eu fiz 3 golpes Em 4 horas Mas a maioria da galera Só faz 12 golpes por dia Vem fazer um golpe só Mas esse vídeo é mais para ajudar Aquela galera que não tem muito tempo De ficar fazendo um golpe atrás do outro Tipo Você é uma pessoa que trabalha E você chega em casa à noite E você quer fazer um caiopérico Ou dois caiopérico No caso Se você fazer dois golpes hoje Fazer o do primeiro personagem E o do segundo personagem Amanhã quando você entrar no seu jogo Vai estar liberado os dois golpes Você pode fazer um golpe seguido do outro Então esse vídeo era mais para ajudar essa galera Que não tem muito tempo de ficar jogando E também não vai Chega à noite E não vai esperar 3 horas Para fazer o próximo golpe É uma forma que você pode fazer Dois golpes seguido um do outro O único problema É que você tem que comprar Dois submarinos Dois cosatica Um para o primeiro personagem E um para o segundo personagem E bom galera Antes que eu esqueça Eu queria falar para vocês Que a partir das 4 horas da tarde Eu faço live lá na Twitch Na plataforma roxa E você que tiver alguma dúvida É só colar na live Que a gente pode conversar E tirar algumas dúvidas E aprender algumas coisas junto Beleza? Espero você lá A partir das 4 horas da tarde de hoje Que eu vou abrir a live 4 horas Fechou? Até a próxima Tchau 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 Tchau